Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso último dia das meditações essenciais. Sim, tá chegando ao fim, mas eu sei que essas 30 meditações, se a gente fizer e repetir sempre que for preciso, sempre que puder, faz um bem danado. Muda a nossa vida. A meditação de hoje, para encerrarmos, bonito, é uma meditação focada em evolução espiritual, porque somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e que viemos aqui para a Terra por algum motivo para aprendermos, para ajudarmos, para curarmos, para facilitar, para empoderar, para salientar, para ajustar, para significar, mas principalmente para amar, para se alegrar. O amor cura tudo, a alegria também cura. Eu quero primeiro agradecer a presença de vocês ao longo desses 30 dias, ao longo de todos os ciclos que estamos fazendo. Depois dessa meditação de hoje, eu vou dar uma pequena parada em novos ciclos, porque eu sinto que a gente precisa repassar alguns ciclos, algumas agrégoras. É importante que você passe pelas outras de novo. Eu vou explicar no final. Mas agora vamos focar na nossa meditação de evolução espiritual. Se você não está inscrito no canal, aperta o botão, comenta, compartilha, tá bom? Bem, no seu tempo feche os olhos e faça três respirações profundas. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Na calma de Deus. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Na calma de Deus. Na calma de Deus. Isso. Isso. De olhos fechados, visualiza em sua tela mental a palavra paz. P-A-Z. Paz. 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 Nesse exato momento, visualize Você. Bem pequeno, bem pequeno. Como se você fosse do tamanho de um grão. Grão de arroz. De feijão. Bem pequenininho. Bem pequenininha. O seu mundo é o mundo em que Os vegetais são imensos. As plantinhas são imensas. Porque você é pequenininho, pequenininha. Visualize você pequeno, pequeno. Visualize você maior. Do tamanho de um bebê. Uma criancinha. Cresça mais um pouco. Mais um pouco. No seu tamanho atual. Você está vivendo como ser humano. Cresça mais um pouco. Cresça de altura agora. Você está Na altura onde passam os aviões. Alta. Cresça mais um pouco. Mais um pouquinho. Você está Bem alto. Bem alto. Passando aquelas camadas. Estratosfera. Mesosfera. Mesosfera. Lembra? Você aprendeu isso na escola. Todas aquelas camadas da Terra. Aos poucos você Cresce tanto Que consegue ver até o espaço. Nesse exato momento Você é do tamanho do planeta. Você vê o espaço. Você vê o sistema solar. Você cresce mais um pouco. E vê que até o sistema solar Não é tão grande assim. Você vê outras galáxias. Outros sistemas. O universo cada vez maior. Cada vez maior. Nesse exato momento. Eleve os seus pensamentos. E se conecte a uma força maior. Uma força sutil. Uma força do bem. Se conecte a Jesus Cristo. Se conecte a Jesus Cristo. Jesus. Meu Senhor Jesus. Que todos os aprendizados. Que todos os ensinamentos. Que todos os conhecimentos passados. Nesta vida. Neste planeta. Que a gente consiga. Apreender. Absorver. Entender. Para que tenhamos. Uma resposta satisfatória. Na nossa evolução. Que sejamos maiores. Melhores. Que sejamos pessoas melhores. Que sejamos pessoas boas. Que pratiquemos o bem. Que não façamos o mal. Que a gente evolua. Moral e eticamente. Viemos aqui para progredir. Para evoluir. E nunca. Nunca fazer o mal. Nunca deixar o ego tomar conta. Nunca fazer com que. Pessoas sofram. Nunca viver. Então somente o sofrer. Viemos para amar. Viemos para fazer o bem. Viemos para viver a nossa missão. Que a gente possa ter fé. Que a gente possa manter a alegria. A força. Perseverar. Que a gente vai conquistar. A gente vai ganhar. A gente vai vencer. Meu Senhor Jesus. Sabemos que todos os espíritos de luz. Todos eles estão em conexão. Buda. Crista. Chico Xavier. Gandhi. São Francisco de Assis. Madre Palminha. Irmã Palminha. Madre Teresa. Madre Teresa. Que todos. Todas. Se concentrem. Uma única luz. Que é a luz do amor. Que é a luz do amar. Que é a luz da paz. Que a gente consiga preencher. As lacunas. Em nosso coração. Com a luz divina. Que assim seja. Porque assim é. Assim é. Assim é. Receba. Receba a energia do bem. Receba a energia da luz. E siga adiante. Fazendo o bem. Fazendo o bem. Fazendo o bem. Seu coração vai se inspirar. Porque você sempre esteve no seu lugar. Que é esse. De evoluir. De crescer. De amar. De se alegrar. Agradeça esse momento. Sinta o seu coração suspirar. E expandir. Porque é algo bom. E volte para cá. Que coisa boa né gente. Que energia gostosa. As meditações essenciais. Acabaram. Acabou. Acabou esse nosso momento. Eu queria pedir para vocês. Para vocês passarem. Pelos outros ciclos que fizemos. Miguel. Saint Germain. Evangelho no Lar. Dos Anjos. O que mais? Foram tantos né. Esse das meditações essenciais. Teve tantas né. Teve tantas. 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 De Mãe Maria. Coloca isso no seu dia. No seu dia. Eu vou dar um tempo. Em colocar meditações. Todo dia. De manhãzinha no YouTube. Para eu conseguir fazer. Outras coisas paralelas. Mas vamos voltar sim. A ter muitas coisas no YouTube. E foca lá. Nas coisas que eu estou colocando. Nos stories. No Instagram. Que vai acontecer. Muita coisa boa lá tá. Muito obrigado. Pela sua presença. E continuamos logo logo. Tchau. Se inscreve no canal. Compartilha. Tchau. 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 Tchau.